E tu me pergunta por que eu tô errado, Muralha Eu tenho que falar pra tu Tu lembra? Outra coisa que tu vai lembrar Uma foto de Instagram que eu mudei pro carro de tu Lá em Guarujá Tu lembra da foto? A foto do Instagram que eu falei com ele Bota essa foto aqui, tu lembra não? No Guarujá Como foi? Conta, tô curioso Eu não sei se tu tava só, tava com ela Tava com ela Não, uma foto que eu mostrei pra tu Só que era uma foto que eu nunca tinha mudado na minha vida, meu brother Uma foto de perfil Eu botei uma foto Eu tenho uma foto de atleta agora Era uma foto, eu no pânico na banda Mas ninguém olhava pra mim, ninguém sabia que era eu Ah, mano, lembrei Eu olhei e falei, Muralha Esse é seu Insta? Isso, porra Que eu nem te seguia na época Aí ele é, esse aqui Mano, posso te dar uma dica? Não dá pra saber que é você Só que olha que engraçado Como a foto era só do pânico Ela tinha um valor muito grande Exato Pra você Isso Só que as pessoas que não sabem que é do pânico Ela nem te via Então tem pessoas hoje que dizem Oxe, ela tu no pânico? É É tu agora? É Então, meu irmão Você foi a única Ninguém ia conseguir fazer mudar aquela foto Ah Mas por que eu mudei? Porque você aprovou pra mim Sim E eu Você viu que na hora eu mudei? Mudou mesmo Mudei até hoje Aquela foto que você falou pra mim É essa foto Essa é boa Porque você aprovou pra mim Eu falei, ó Muralha, pega uma foto sua aí Que tem um shape legal Isso Você não tá entrando no nosso mundo Competindo, não sei o que Exato, pô Vamos colocar um espelho legal Exato E aí você fez Mais uma história da gente Olha Que louco Mano, eu nem lembrava disso Eu lembrei agora E foi um toque de brother Exato E eu absorvi e mudei Olha, legal Mas se você chegasse pra mim Mandar só eu mudar a foto Não ia mudar Não Mas você falou pra mim Mostrou o caminho Por que eu teria que mudar a foto? Eu disse, meu irmão O cara tá certo Isso é uma coisa bacana De compartilhar Uma coisa é você querer Mandar no cara Ou querer dar uma opinião Sem fundamento Exatamente É uma opinião Defendendo o que você acredita É A outra É o jeito que eu abordo Por exemplo Pô, é uma sugestão Você acha legal? Por isso, isso, isso Pronto Dei minha opinião É Expliquei o motivo da minha opinião Se ele quiser fazer Ótimo Se ele não quiser fazer Entende? Por isso que hoje Sabe o que eu fico triste Às vezes? Por isso que eu digo Pra todo mundo Gavião Ele voa com gavião Quando você é uma pessoa grande Que você vai dar um Você vai trocar uma ideia Com uma pessoa de mente pequena É jogar a conversa fora Eu não converso com pessoas De mente pequena Meu irmão, às vezes Eu paro na rua O cara vai falar comigo Meu irmão, eu vou me embora O cara não teve uma coisa bacana Pra falar pra mim Então, às vezes Não troque Não dê Conhecimento grande Pra uma pessoa de mente pequena Ela não vai absorver Então, você vai falar uma coisa Top pra uma pessoa E meu irmão Ele vai voar, brother Eu Já dei tanto conselho Pras pessoas, meu brother Tanto Porque eu já passei por aquilo Então, eu sei se o cara vai passar Ele vai fazer merda Então, eu não quero que ele chegue até ali E o que a pessoa faz Então, acho que Por isso que eu digo hoje em dia Então, meu irmão Às vezes eu falo uma coisa Eu digo, ó Às vezes eu tô com um médico Trocando uma ideia Eu digo, fala Porque se é o que eu tô falando O cara vai dizer que eu sou ignorante Tô entendendo? Às vezes que tu dá um conselho Pra uma pessoa Eu digo, que nada Quem é tu, Renan? Sim E o cara faz Cara de meu irmão Te lascou É Então, o cara não absorveu o que tu falou Isso é ruim Porque tu sabe que o caminho é aquele Não tem outro, pô Mas tudo bem A escolha é do cara Você tentou Igual no treino Eu falei Eu lembro que eu até brinquei no vídeo Falei, ó Eu não vou falar mais pro Kaique fazer lento Exato Não vou mais Exato Eu falei 12 vezes 12 vezes Se ele quiser fazer, ele vai fazer Mas o problema é dele Não é? E ainda eu brinquei no fim Depois e tal Ele foi pegando Mas a escolha é do cara É a escolha é do cara E o treinão? Gostou do treinão? Tô quebrado Só tu foi um hambúrguer É, salvou, né? Estante Burger Representando Treinão Bolado demais Treinão bruto Vai sair em breve no canal Treinão de dorsal lá É Eu, Muralho e Caicão Representando Daquele jeito O Will inventou a desculpa do dente, né? Siso lá É, exatamente Você é louco Fardado de Central Farm Bolado demais É É aquele jeitão, né? Cabulhoso Top demais Fardado de Central Farm